A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou nesta quinta-feira um boletim inédito sobre o volume, o preço e a origem das frutas e hortaliças comercializadas nas principais ceasas, as centrais de abastecimento do país. Nesse primeiro levantamento, foram analisados 10 itens, entre eles laranja, melancia, mamão, alface e batata. Em relação às frutas, a laranja e a melancia apresentaram queda no preço médio entre fevereiro e março deste ano. A ideia do boletim, que vai ser mensal e divulgado no site da Conab, é orientar o agricultor na hora de escolher o que produzir e também o consumidor na escolha do produto mais barato e de maior qualidade. O objetivo do levantamento também é contribuir na definição de políticas públicas voltadas para o setor hortigrangeiro no país. De Brasília, Ana Gabriela Salles.